Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek, meus queridos otakus. E no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre as novidades da temporada dos animes pra você não ficar de fora de nenhum desses animes bacanudos que estão saindo aí. Pois é, eu não sei se vocês aí de casa estão acostumados, mas normalmente o esquema de lançamento de animes no Japão é por temporada e normalmente tem a ver com as estações do ano. Então, por exemplo, atualmente estamos na de outono, em seguida vai vir a de inverno em dezembro e por aí vai, né, Jeff? Exatamente. E devido aí a essa invasão dos streamers em streamings, né? Serviços de streaming aí que estão no mercado pra gente poder acompanhar novidades diretamente do Japão. A quantidade de séries triplicou. Fica muito difícil acompanhar tudo, mas é muito legal porque a gente tem acesso. Finalmente a gente tem acesso a tudo. E, sei lá, vamos começar, Hiterman? Vamos começar com uma série aí que tá bombando nos serviços de streaming, inclusive. É, Blue Period, que tá disponível na Netflix. O anime Slice of Life, Slice of Life é esses animes que mostram o dia a dia, meio cotidiano das pessoas. Do mesmo estúdio que fez a continuação do Basilisk. O canicinho que é uma porcaria. É, uma porcaria. Vamos ressaltar isso aqui. Que eu também, eu não sou muito fã de Slice of Life e não curto muito, então eu toco pra Thaís contar um pouquinho. É, em Slice of Life eu não nego que é mais a minha praia, mas o Blue Period, ele vai acompanhar a vida do Yaguchi, né? Que ele é um estudante, aquele que no começo ele é meio rebelde, ele tá ali, tarde da noite, fumando com os amigos no bar, bebendo, tudo. Só que ele é pra variar o gênero no colégio, então ele nem se esforça. Verdade. Por light. Mas aí acontece que ele começa a se interessar por pintura, uma pintura na sala de artes japonesa ali do colégio, chama a atenção dele e ele se interessa e aos pontos ele vai se integrando, entregando para essa paixão aí e ele vai, como objetivo ali, tentar entrar na Universidade de Artes, né? Se dedicar a estudo de artes. E é interessante porque assim, eu dando uma pesquisada sobre o anime, sobre a história, Blue Period se refere a Picasso. É, em um período da vida do Picasso, quando um amigo dele acabou cometendo suicídio e aí ele retratava com pinturas azuis a melancolia que tudo isso trazia e isso é uma evolução da personagem no anime mesmo. Olha só. Ó, tem um negócio legal também falar que esse anime na Netflix tá passando episódio a episódio, né? Não veio tudo de uma vez. Pois é. Não, não, isso é legal. É tipo o Violet Evergarde. Foi mundial, né, o lançamento. Então, todas as Netflix no mundo inteiro estão soltando semanalmente igual no Japão. Bem legal. Gostei. Eu gostei também. É, eu tô curiosa pra acompanhar e eu confesso que assim, gente, às vezes a gente sai daqui tão destruído, tem gente doida que ainda vai pra academia depois que a gente faz o programa, entendeu? Não sou eu, eu vou antes. E aí eu cheguei em casa, o primeiro episódio, quando eu assisti, eu dei umas pescadas, eu andava dormida, mas eu gosto e eu gostei muito dessa premissa, toda a ambientação, as personagens também são bem interessantes, então acho que vale a pena você ficar de olho. O traça é bonito, né? O traça é lindíssimo. O traça é muito bonito. Principalmente porque ele mexe com pintura. Olha aí. Olha aí. Gosto. Próximo. Próximo anime. Esse eu gostei. Eu gostei demais. Gostei muito. Ouso dizer, aí provavelmente vai ser o queridinho da temporada, falando tácte OP. Eu gostei mais do que eu pensei e do que eu queria gostar, inclusive. Eu tinha ficado por isso. Não, mas é que assim, eu fui despretensioso, assisti, eu falei, ah, legal, tipo, é bonito, você via nos trailers que era bonito. Mapa e made housing juntos. Só que tipo, é bonito, animação é bonito, mas você via nos trailers já isso, então isso você esperava, mas eu achei legal a história. O jeitão da arte, inclusive as pétalas e os tons de vermelho, me lembra o Ruby. Ruby, que é o anime americano. De computação gráfica, né? De computação gráfica, sim. Eu, cara, assim, depois fui dar uma olhada, porque eu não sabia nada disso, um dia a gente sentou ali na redação e falou, vamos assistir um anime desse que a gente precisava lá, vamos assistir Taki T'opê. E eu falei, pô, o que é isso? Eu fui ver, realmente é um projeto multimídia aí da Bandai Namco Arts, que tá fazendo um jogo mobile também, e esse anime, eles estão sendo produzidos juntos, né? Não sei se o jogo vem pro Brasil via lojas, né? App Store, Google Store. Mas, cara, eu fiquei muito feliz de ter conseguido assistir, porque realmente me surpreendeu, assim, de tudo. A questão dos inimigos, né, desse anime, destruírem a melodia do mundo, né? Você não pode tocar. Então, assim, nesse anime, só aproveitando, Jeff, então, um resumo, pra vocês entenderem do que se trata. Um meteoro cai dentro do planeta, né? E aí tem vários alienígenas, que eles, de alguma maneira, bloqueiam a música. Ele fala, não pode tocar música. Impõe ali, os humanos têm medo de tocar melodias, mas, ao mesmo tempo, eles se encantam. E aí que aparecem personagens que o Jeff gostou. Que é o maestro. O regente. O regente começa a tocar, e, ao mesmo tempo que ele começa a tocar, os monstros vêm, e aí aparece uma das protetoras das histórias do passado, né? Ressuscita aí, tá viva, né? Não sabemos ainda, a história é muito nova ali. E ela vem e começa a lutar com esses monstros, de acordo com o que o regente faz com o que ela faz. Com a baqueta, né? Ele tem a baqueta, que nem uma orquestra mesmo, ele vai regendo os golpes dela e tal. Só música clássica, tipo, ação absurda, rolando no que parece ser os Estados Unidos, porque eles estão indo pra Nova York. Então, cara, tá muito legal. O que eu achei mais legal é que tem o que é de road movie, porque os caras estão sempre andando ali. Estão indo, estão sempre andando no deserto. Você vê que a trilha cenoura vai ser um negócio à parte, porque, né, como tem a ver com música, é uma coisa que os caras estão tomando muito cuidado. Os personagens são muito bem desenvolvidos, é bem legal. O relacionamento dos personagens é bem divertido, assim, principalmente o maestro, com o poder dele, né, que é a magia que ele usa pra lutar com esses monstros. E é meio que irmã dele, né, que tá ali ainda, meio que mistério, mas o relacionamento é bem divertido. É bem bacana, vale muito a pena, de verdade. Me surpreendeu, fiquei empolgado pra assistir mais. O que me surpreendeu foi o próximo anime que a gente vai falar aqui, que é o Sakugan. Sakugan. Achei lindo, mas não entendi nada. Você não entendeu nada? É, eu assisti meio perdido, assim, eu fiquei meio confuso com algumas coisas, mas achei muito bonito. O jeito que ele se apresenta, a animação, tudo, é o tipo de anime que eu gosto de assistir. Eu também. E o He também disse que é por um motivo muito específico. Show de Kawamori. Show de Kawamori. A lenda do Macross, que é o macrodesigner famosíssimo no Japão, participou de vários projetos especiais e manda muito bem. Onde ele tá envolvido a coisa... É bem bonito, né? ...deslancha. Então, pode esperar a qualidade. Mas sabe que o Sakugan, quando eu vi os trailers, eu fiquei mega empolgado e me lembrou um outro anime de uma temporada, acho que duas temporadas pra trás, que era aquele Decadence, que também tinha uma arte muito bonita, muito parecida, inclusive, com o Sakugan. Era muito maravilhoso. Era meio decadente, né? É, mas aí você vai assistir o anime e ele não é tão legal, assim. Ele foi um flop da temporada. Ele foi meio flop, assim, apesar de ter uma animação muito bonita, um traço muito bonito. E aí o Sakugan, graças a Deus, não decepcionou, cara. Sim, logo no primeiro episódio, eu fiquei chocada com o final. Eu não esperava que fosse acontecer, porque ele vai indo numa boa, de repente acontecem os ataques ali e pá. Calma. E aí? E agora? Eu ficaria de olho e Sakugan também. Boa. Esse aqui eu coloquei porque eu achei, pô, a gente precisa de um anime de esporte pra temporada e eu fui seco. Eu falei, pô, nunca vi anime de rock. Eu acho que nunca vi anime de rock. E não é só um anime de rock, é um anime de rock com garotas. Eu falei, pô, deve ser um negócio muito doido, vamos assistir. Ai, não é, nada doido. Tem a... Ai, termina a primeira cena do anime. Aí a primeira eu fui pesquisar se o Japão era potência em rock, sabe? Tipo, por questões de saber, né? E não, o Japão não é potência em rock, só que eles estão jogando pro Canadá nessa partida. Ok, animação muito boa. Aí termina, de repente, elas viram um grupo idol e começam a fazer a dancinha. A dancinha que provavelmente você vai querer fazer aqui. Ok, quero. Já, já, a gente consegue ajumar. Desafio dancinha. E aí eu fiquei meio decepcionado, porque eu fui enganado sozinho. Eu tinha uma expectativa que eu mesmo criei, sem saber o que era. Ele tinha o próprio genjutsu. Por Aoré, o Pride of Orange, né, que é o nome do anime, eu fui nessa expectativa de ser um anime de esporte da temporada e não é bem um anime de esporte. E esse próximo aqui, não podia faltar um em sekai, né? Ah, sim, já começa pelo clichê do nome. Ah, eu quero, Clayton, quer fazer? Não, vai lá, Anderson. Não, não, eu fiquei à vontade. Vai lá, vai lá. Quer ler? Vai lá, vai lá. Vem cá, ó, peraí. Corra aí, vem comigo aqui, ó. Vai lá, vai lá. Eu leio, eu leio. Eu não fujo desse tipo de desafio, vamos lá. Vai lá. Cara, aí tinha meus cinco linhas. E aí, não, 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 o que é? Você acha que eu creio que lê em japonês? É japonês, vamos lá. Você cai saikyo no lansatsu, e você cai e Kizoku ni Tensei suru. Crunchyroll. Crunchyroll, maravilhoso e muito bom. Muito bem, gente. E aí? Ah, é... História clássica. História clássica é de sekai, né? Só que sem caminhão e sem assassinato. É verdade. Não tem caminhão, não tem faquinha, não tem nada. O assassinato, ele cai de um avião. Ele morre. Mas é legal porque, assim, é um anime que começa meio invertido. Ele começa no outro mundo, mostrando que tem um assassino, tem umas coisas acontecendo ali, e esse aristocrata, ele acaba ajudando a resolver. Quando termina a resolução, ele mostra o que aconteceu no nosso mundo. É um assassino, ele é mais velho, parece até uma questão meio mafiosa, assim, rola um lance meio... Até filme americano, assim, de um sniper assassinando várias pessoas que estavam fazendo uma transação, só que eles são vistos por um drone. E aí ele começa a fazer o esquema pra fugir. Quando ele fala com o contratante dele, o contratante dá umas coordenadas, entrega pra ele uns passaportes, e quando ele entra no avião pra fugir, o avião... a maioria das pessoas são assassinadas, o avião cai e aí já mostra a sequência. A animação é bem legal, Silver Link. Que é o mesmo estúdio que fez o... Misfits of the Demon. Exato. O Lord. Mas que esse eu não gosto muito. É, eu sei. Misfits of the Demon. O Anderson tinha indicado, esse do assassino, e eu achei legal a segunda parte do primeiro capítulo, porque a primeira eu fiquei sem entender absolutamente nada. É, ele joga meio assim, mas dá pra entender. É porque eu não sabia quem era o personagem principal, eu não sabia quem era o cara do Misfits of the Demon. É, que demora, né? Demora, mano. Demora, mano. Ele é um sniper, né? Uns 10 minutinhos aí, vai. É. Muito bom. E esse último aqui, isso aí, pra mim, é o desnecessário da temporada, mas vai. Ah, tem que ter, né? É, quem goste, né? Assim, os puristas aí de no Yasha, Yasha Rime. Ah, a continuação. Segunda temporada de Yasha Rime, né? Já foi enganado. Já foi enganado, né? Fui enganado. Fui enganado. Achei que era outro. Fui enganado. Aí, ó. O que? Você achou que era o que? Não, não, é depois a gente fala. Tá. Ok. Ah, mas eu acho que tem muita gente, tava muita gente esperando. É, porque tem muitos fãs do Yasha, a gente não pode negar que no Japão ele é mega sucesso, sabe? E o final da primeira temporada deixou a galera doida. É, sim, porque, então... Teve revolta no final da primeira temporada. Sim, é porque, tipo, eles não explicam absolutamente nada nessa primeira temporada e você tem muitas perguntas sem respostas, já que o Yasha, o Shomaru, o Kagome não aparecem, elas meio que sumiram meio do nada e aí eles começaram a responder agora na segunda temporada, né? Mas a primeira temporada não responde muita coisa. Não responde normalmente nada. Exato, então, tipo, eu não sei, não me pegou até agora, eu também não sou o maior fã do mundo do Yasha, mas não me pegou até agora o Yasha Rime. Então, eu gosto de ir no Yasha, tenho um carinho especial, porque eu assisti inclusive mais nova, né? E eu não fui atrás do Yasha Rime, eu não sei porquê, gente. Olha só, agora vocês vão ficar com o Dragon Ball Super, melhor parte aqui desse programa. Já, já a gente tá de volta pra falar o quê? As nossas indicações pra ficar de olho nesta nova temporada de anime, então não sai daí. Fórmula 1 é Band! Mais Geek de volta com vocês. No primeiro bloco, a gente deu uma passada por cima, assim, superficial, sobre os novos animes da temporada de outono, ou pelo menos os que chamaram mais a nossa atenção, né, Thaís? É, eu diria que mais que isso agora, a gente sim vai falar aquele anime que é, ó, como tá aqui, uma belezoca. Aqueles que realmente a gente acha que você deveria ficar de olho, porque algum tipo de destaque eles vão ter nessa temporada. Sim. Inclusive, eu acho que nossa lista aqui provavelmente vai ser uma das mais variadas que você vai encontrar por aí, porque são gostos quase que completamente diferentes. E eu vou dar a palavra pro Haterman começar o bloco falando a indicação dele. Que honra! Eu diria que o meu é o mais bacanudo. Ô, louco! Tem certeza? Farway Paladin. Olha, esse é bacanudo mesmo. Esse eu gostei também. Bacanão, bacanão. Um in-secai, óbvio, né? Então... Ficamos surpresos. Essa parte eu, por enquanto, achei desnecessária. É um in-secai. Eu queria dizer pra vocês que é um in-secai. Mesmo achando desnecessário. Não, mas porque assim, eu acredito que ele aconteceria exatamente do mesmo jeito até agora. Se não fosse um in-secai. Foi só um fantasy. Se fosse só fantasia. Não, basicamente você tem três mortos-vivos que acabam recebendo uma criança, né? Que é uma criança de outro mundo, aí que tá a piada, a questão do in-secai, chamado Will, né? Essa criança acaba crescendo com esses três mortos-vivos. Eles vão ensinando pra ele uma série de coisas. Não fica muito claro ainda o que aconteceu com esses três mortos-vivos, pra eles se transformarem em mortos-vivos. Tem pequenas citações ali ao longo da história, né? É um mago, um guerreiro e uma múmia, que é meio uma priste ali, né? Meio que uma clériga, né? É um guerreiro morto-vivo, assim, uma caveira, né? É um guerreiro morto-vivo. Cada um segue um deus diferente. E aí eles tão criando o Will como se fosse filho deles ali, né? E vão desenvolvendo as habilidades dele. O anime ainda tá bem no começo, tá envolto em muito mistério, mas o estúdio por trás é um estúdio relativamente novo. A animação é muito bonita, né? A movimentação é legal. Eles têm um sistema de paleta de cores que deixa, assim, bem vivo, assim. É bem bonito o estilo de arte. E é bastante promissor. Tá disponível na Crunchyroll, então dá pra assistir tranquilo, legendário em português. É um anime aí que ficou com a expectativa lá em cima. O traço dele me lembrou capa de Light Novel, assim. Sim, com a do olho, né? É. É bem diferentão. A tá acha que os monstros tão criando a criança pra ser marmita. Eu achei. Vocês já estão criando esse menino pro abate e, olha, já tivemos indícios que eu posso estar correta. O Baby Beef chegando aí. Baby Beef, olha a Vitela aí. É a Vitela. Credo. Ó. Vitela. Aproveitando que o Rei também surgiu em um, eu vou aqui indicar a minha sugestão aí pra temporada. Obviamente eu tô falando da nova série do Bach. Ah. Que estreou na Netflix agora, a Santa Fogar. Ela saiu inteira, pelo menos a primeira temporada da nova fase. Os 12 primeiros episódios estão lá. Você tem aí mais um momento na vida do personagem pós o grande desafio do final da temporada do anterior, que é o desafio do filho pro pai, né? Que é o Bach desafiando o Yujiro, que é o pai dele, pro duelo patídico. Um ogro. Que vai vingar a morte da mãe dele, entendeu? É tipo, é pesada essa história de família. Eles vão se enfrentar no final dessa temporada. Não no final dessa temporada que tá agora, mas no final de toda a saga. Vai demorar um pouquinho ainda. Pelo menos eu acho que mais umas duas temporadas. E já esses 12 primeiros já começam com o arco do treinamento, onde ele vai enfrentar os criminosos que comandam ali. Um deles é o Biscuiti Oliva, que já apareceu nas temporadas anteriores, que é o homem sem correntes. O homem mais livre do mundo. E o Guevara, que é baseado no Che Guevara, que é um prisioneiro que tá lá. Mano... Tem um lutador de sumô que quebra-carrola na primeira série, não tem? Que ele não tá nessa prisão? Não, não, não. Não tá, não tá. Mas vai ser muito legal. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa primeira temporada. E meu, continuem com o Baki, porque Baki é o anime de luta no Brasil de uma forma completamente diferente. O Baki eu acho engraçado, porque ele é o anime popular menos conhecido do mundo, tá ligado? Porque todo mundo gosta de Baki, mas ninguém fala dele. Assim, eu acho... Não é? Por quê, Jeff? Por quê? Eu não sei. Ele é muito difícil de você esperar. Você fala de Baki todo mundo. Nossa, mó legal o Baki. Mas ninguém fala do Baki, cara. Tem o susto inicial do visual dos personagens, mas depois que passar isso aí é sucesso. Aquela musculatura é meio estranha, né? É um fenômeno que acontece com o Baki. Que esse que tá gaki, Deus. É isso. O autor, tá? Mas passa a bola. Passa a bola. Por favor, tá? É claro, é você. Primeiras damas. Eu vou fazer esse, mas é o Cavalheiro. Vou deixar você falar pra mim. Ai, obrigada. Eu acho que a minha indicação é meio óbvia. É claro que eu vou indicar Platinum End. É claro. Afinal de contas, vem aí de Takeshi Obata e Tsugunhova. Sério? Sim. E aí, ó... Olha, esse aqui, ó. Não, esse aqui não. Esse aí não. Mas aquele que tava passando antes, gente. Então, os meus criadores de Death Note, Bakuman, o Platinum End, ele tem ali uma trama bem similar ali ao que era o Death Note. Então, você tem um mundo em que não tem Shinigami, mas tem anjos. Ah. Exato. Outra classe, talvez. Não, né? Mais ou menos, mas é o seguinte. A gente acompanha a vida do Mirai. O Mirai é aquele japonês que tá desiludido da vida, que a vida dele é horrorosa, os tios... O quê? Ele tá apontando pra mim. Tá desiludido, horroroso, vai. O Mirai fala. Obrigada, Jeff. Mas o Mirai aí realmente não vê uma luz no fim do túnel e ele resolve se matar. Neste momento, aparece a Nassa, que é um anjo, e resgata, ele salva ele e explica pra ele que temos aí candidatos a sucederem em Deus. Legal. Então, aí nós temos um anime que vai focar nessa coisa estratégica de quem vai suceder Deus. Tem as regras, obviamente. O importante é, esses anjos escolhem os candidatos deles na Terra. E aí, dependendo da classe do anjo, eles podem dar alguns bônus. São asas, flechas vermelhas que controlam as emoções, ou seja, fazem a pessoa ficar extremamente, perdidamente apaixonada. Flecha do Cupido. O Cupido. O Cupidinha. O Cupido. E tem a flecha branca, que é uma flecha que ela mata, ela tira a vida da pessoa, só que sem dor nenhuma. É assim, ó. Morreu. Roubado. Death Note. Death Note. Carampum. É. No caso do Death Note, a pessoa pode sofrer um pouquinho. Mas não é não. É insta-kill. Death Note, o Cupido e o Super Sentai. E aí, assim, os anjos dentro de Platinum Engine são um pouco questionáveis ao que a gente tem aí de anjo, porque é aquela coisa, agora que você tem a flecha vermelha, você pode, ó, encanta aquela pessoa ali, rouba todo o dinheiro dela e continua vivendo. Então, aquele cara que tá te atrapalhando, mata ele. Então, é mais ou menos assim. A flecha vermelha é infinita? Depois que ele consegue? Não. Tem um número limitado de flechas vermelhas que você pode usar e elas só duram durante 33 dias. Mas vamos lá. O principal é que nós temos aí o True Shonen. Então, é o Mirai, que é o protagonista, que tem a Nasa, que é um anjo de classe especial que dá asas pra ele, dá flecha, dá um monte de coisa pra ele. Tô louco. É. E aí, nós temos a Saki. A Saki, que é o amor de infância do Mirai, que também tá ali, de repente, sem escolher. Tem toda uma trama, gente, eu vou me limitar a falar, porque eu não sei o quanto vocês já assistiram do anime, mas assim, é muito introdutório, mas é isso. É a escolha do novo deus desse mundo, com regrinhas. E assim, o mangá já foi finalizado. O final é um negócio que, inclusive, eu e o Takeshi, diretor do nosso programa... Não deixem isso. Não, não, não. Não deixem, eu não sei, né? Takeshi, será? Eu olho do jeito que o Takeshi é talentoso, eu não duvidaria. É. Mas a gente ainda fica debatendo aí, porque ele dá aquela flertada com Nietzsche, né? Da questão de deus e... Não flerte. Enfim, gente, é assim, se você gostou de Death Note, dá uma chance, porque Platinum a gente tem aquela mesma pegada e eu, particularmente, gosto muito. Você tá legal? Tipo, bem animado, vale a pena? Talvez, mais do que ler o mangá, assistir o anime, talvez? Você viu, assim? Eu não sei, eu gostei do anime, do que eu vi até agora. Tem, inclusive, cenas que eu não imaginava que estariam no anime, cenas, assim, um pouco pesadas no mangá, mas que eu vi ali, né? Mas, assim, nada melhor do que o seu julgamento, pra ir lá assistir e depois vir falar, olha, gostei, não gostei, vou continuar. Eu quero dizer que o nosso Takeshi é muito melhor que o Obata, porque ele desenhou um mangá chamado Manda Busca e é muito melhor. Manda Busca! Manda Busca! Enfim, a minha indicação, ela é um pouco mais popular. É o Digimon Ghost Game, que é o novo capítulo da franquia Digimon, que eu fiquei, assim, positivamente surpresa, porque eu não gostei das últimas séries de Digimon, não é surpresa pra ninguém, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não curti, nem o Ackley Monster, nada que eles fizeram. Foi bem fraco, né? E o remake foi bem fraco. O remake, eu não gostei muito do Digimon 2020, mas o Ghost Game veio com uma proposta diferente, ele tem uma pegada, até um pouquinho meio de terror, né? Um pouquinho de suspense. Eu senti uma vibe meio de Montgomery, porque você também tem um trio de, que nem o Montgomery, você tem um trio principal ali, não esperava, né? Começa cheio de mistério o primeiro capítulo, com pessoas tendo o seu tempo de vida sugados e virando velhos, assim. A pessoa é nova, tipo, uma adolescente, 12, 13 anos. E aí tem uma lenda urbana de que essa pessoa entrar no teatro e tal, ela tem o tempo de vida dela roubado. E aí isso começa a acontecer com várias pessoas. Meio persona esse pote. É muito persona. É legal dizer que nesse mundo, onde se passa o Digimon, tem um sistema de hologramas, que ele meio que é o que ajuda o mundo a funcionar. Sim. Então é esse sistema de holograma que começa a ter esses bugs, e aí os bugs começam a se transformar em lendas urbanas. No primeiro episódio você tem essa do roubo de vida das pessoas, no segundo tem pessoas que estão sendo transformadas em múmias, desaparecendo quando chegam perto de um museu, e aí o protagonista começa a investigar isso, e aí junto com o Gamamon começa... E a questão de evoluções também, né? Eles mexeram bastante. É, e voltaram outras coisas, né? Porque o Gamamon tem uma que é meio tokusatsu, né? É, o Gamamon tem três formas. Uma forma de força, uma forma de velocidade e uma forma pra atirar com música de evolução, que era uma coisa que eles seguraram no 2020. Exatamente. Em homenagem a eu, eu falei esse celular da Code, mas que agora eles... E o Campli Monster também tinha o cortado também, né? Cortaram. Cortaram o Campli Monster e eles tentaram de novo. Teve essa questão de homenagem aí, né? De segurar por causa do problema do Ada Koji. Mas o Ghost Game, ele traz um frescor pra franquia, é um negócio que eles não exploraram ainda muito na franquia, que é essa partezinha mais de suspense, terror, e trouxeram todo esse negócio de música, que é uma coisa muito forte no Digimon, né? E a qualidade de animação é incrível. Incrível, incrível. Adorei. Vou assistir tudo. Pode assistir. Obrigada pelas indicações, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado também, olha. Já aproveita e segue a gente aqui nas redes sociais, porque você pode contar pra gente o que você tá acompanhando. Exatamente. Segue nas redes sociais, pelo amor de Deus, socorro. E acompanha também o nosso site, geekhere.com.br, pra saber as notícias críticas, novidades relacionadas a esse universo todo que a gente compra. Ajuda o Jeff aí, por favor. Por favor. E se você quiser encontrar uma camiseta boladona igual essa aqui, do Capitão América, acessa lá, loja geekhere.com.br. Tem camisetas, tem figures, tem um monte de coisas legais, ó. Compre-se um camarada. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço pra você que acompanhou o programa. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma